Vamos nessa, juiz. Autoriza o árbitro. Bola rolando para a CSA e Salgueiro. Levantamento do Edinho Michel Douglas. Gol! É do CSA! É do CSA! Michel Douglas, ao 17 do primeiro tempo. Sobe Daniel. A bola está viva. Vem o domínio, chegou, Tales! Gol! O do CSA! Tales! Amplia a vantagem aos 30 minutos do primeiro tempo. Vai o Morelândia para a cobrança. Pé direito. Morelândia levantou. Olha o toque para trás. Mota e espalma! Quando autoriza o árbitro. Bola rolando para o segundo tempo. Por enquanto, dois para o CSA. Zero para o Salgueiro. Aí o Rodolfo continua a boa. Bola do Rodolfo. Jean Carlos bate para fora. Aqui vem condição legal. Edinho dominou. Cara a cara viu cobertura. No travessão e não entra! Tentou fazer bonito. Faltou muito pouco para o Edinho. A bola beijou o travessão que ficou praticamente em cima da linha e não entrou. Vamos ver o levantamento para a área. O toque de cabeça na trave. Estava sozinho. Ainda vem o toque para o levantamento. Vai ficar nas mãos do Mota. Aqui deu tapa. Sobrou para o João Paulo. Bateu o cruzado. O Mota e espalmou. Jean Carlos na trave. Não entra. Impressionante! O Mota se recupera no lance. E de novo o Jorge Felipe ali no meio. Nessa bola de graça quando abre a pita. Fim de jogo no Rei Pelé. Dois para o CSA. Michel Douglas Itales. Zero para o Salgueiro.